Quê, Júriag Que churriaki Ai que roba Que direi Fala me Zagio Mou tu pra' Vienen e tai Mou tu pra' Vienen e tai Ai mou tu pra' Vienen e tai Sui a cae deca Vypýom Lê-kamaxia, lê-kamaxia Lê-kamaxia, lê-kamaxia, lê-kamoxta Tu ii duaga, tu Iiui duaga Ai tui xun FPS ubiadez na trما nãoxa Soia virada, soia virada Que sou eu velha de mataz de tritabê Grai na sala, grai na pêla Que chuiu velha de mataz de barodrom Tai, tai, tai Tai, 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 tai Tai, 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 t Transcrição e Legendas Pedro Negri